Olá pessoal, eu sou a Gil Laborato e a gente vai começar agora a parte 2 da aula de pífano, tá bom? Eu estou aqui, como sempre, com o meu pífano em dó, tá bom? Mas se você tiver pífanos em outros tons, é possível também fazer os exercícios e as músicas, elas só não vão ficar no mesmo tom que eu estou tocando, então, às vezes não vai dar pra tocar junto, mas dá pra pegar, pausar o vídeo e fazer depois, ok? Bom, hoje eu vou passar um exercício que vai ter tudo a ver com a música que a gente vai aprender na parte 3, tá bom? Que a gente vai só repetir alguns padrõezinhos aqui em diferentes tons, pra dar uma aquecida já nos dedos, quando for tocar a música vai ficar mais fácil, tá? Como eu vou passar essa música da parte 3 em 3 diferentes tons, eu vou ensinar vocês, tanto em dó, quanto em fá, quanto em sol, eu quero fazer o exercício passando por essas 3 tonalidades, tá bom? Mas vai ser um exercício bem tranquilo, hoje passando uma aula bem tranquila, principalmente pra quem tá começando, certo? A gente vai começar aqui nos 2 dedos, tá? em sol. O primeiro exercício que a gente vai fazer, a gente vai subir 3 e descer 3, né? 3 notas. Sol, lá, si, lá, sol, lá, si, lá, sol. Vamos fazer isso, essa sequência, né? Aqui no sol, uma vez. 1, 2, 3, 4. Certo? Agora a gente vai fazer a mesma sequência, só que começando do dó. Eu já vou fazer aqui no dó da segunda oitava, se você tiver dificuldade, pode fazer no dó grave, tá bom? Então é assim. Agora a mesma coisa aqui no fá, tá bom? Então vamos lá. Eu também vou fazer o da segunda oitava, mas podem fazer na primeira e tocar aqui junto comigo, tranquilo. Certo, gente? Muito bom. A gente tá fazendo uma sequência que é 1, 2, 3, o padrãozinho, né? A primeira nota da escala, a segunda e a terceira. 1, 2, 3, né? 2, 1, 2, 3, 2, 1. É isso que a gente tá fazendo. Agora eu vou acrescentar mais uma coisa nesse exercício. Vamos começar aqui do sol de novo. A gente vai fazer assim, ó. Então, é, ó. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 3, 1. Tá? Mais uma vez. E aí, a mesma coisa nos outros tons. Então, começando agora do dó. Agora, começando do fá. Muito bom. Vamos fazer mais uma vez a mesma coisa, um pouquinho mais rápido. Vamos lá. E aí eu já vou emendar, tá? Terminou o sol, já vamos pro dó, terminou o dó, já vai pro fá. Então, vamos fazer. 1, 2. Vamos fazer duas notas por tempo, tá? 1, 2, 3, 4. É isso aí. Agora, a gente vai fazer um exercício diferente. Parecido, mas diferente. Vamos pôr mais uma nota. Agora, a quarta, tá bom? Aqui no sol, então, a gente vai acrescentar o dó. Então, vai ficar sol, lá, si, dó. No dó, a gente vai acrescentar o fá, né? Do ré, mi, fá. E no fá, a gente vai acrescentar o si bemol, que é o meio dedo, pra gente treinar um pouco também. Tá? E aí vai ficar assim, ó. Vamos fazer esse primeiro só subindo. Então, vai ficar só... Aí, depois da gente desce. Tranquilo, né, gente? Vamos lá fazer agora juntos. Um, dois, três, quatro. Desceu. Certo. Vamos fazer mais uma vez, um pouquinho mais rápido, tá? Vamos tentar pensar em fazer, articular, taca. E vamos pensar em fazer duas notas por tempo também. Então, um, dois, três, quatro. E aí vamos dar uma pausinha, né, de dois tempos pra ir pra próxima, tá bom? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Certo. Muito bom. Certo, gente. Bom, hoje vai ser só isso mesmo. Podem treinar um pouco mais rápido, tentar variar as articulações. E aí esse exercício vai ajudar depois a gente a tocar música, que vai ter só essas quatro notas também. Tá bom? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo pra gente aprender uma música nova.